Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por mais uma semana e por todo o apoio e por verem os episódios e comentarem e partilharem tudo isso. Gosto muito destas viagens, vocês já sabem, por isso continuo a dar o vosso apoio, que é muito importante para mim e para toda a gente que está aqui na caravana e quem ouve e tudo. Hoje, apesar de não verem, trago, não é só um convidado, ele é fundador e mestre da Lisbon Film Orchestra e faz brilhar inúmeros sons e almas com a sua batuta. Eu não sei se estou a inventar isto, mas não sei se isto é certo. Está certo, está bonito. É licenciado em direção da orquestra e em guitarra e é professor. É compositor e criativo musical para anúncios publicitários e ainda criou a Academia, isto fui eu que descobri, não sei se continua a fazer ou não, onde dá cursos e faz campos de férias para jovens. Sim. Agora com a pandemia deve ser isso, não é? Com os campos de férias, isso já não. Os campos de férias deixou, mas a Academia ainda continua. Mas se calhar ainda volta? Não sei. Ah, logo se vê. As coisas têm evoluído no outro sentido, mas a Academia continua a existir. Já vamos saber tudo, para onde é que isto está a evoluir. Na caravana, esta semana, juntei música e tenho a bordo o maestro Nuno Sá, que é uma enorme honra tê-lo aqui. Muito obrigado, muito obrigado também pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com você. Obrigada. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Olha, eu esperei-te todos os dias a página do Nuno Marco, porque mistura muito o humor com música e cinema, portanto tem tudo a ver comigo. E depois a página, claro, da Lisbon Film Orchestra, que temos que estar todos os dias ali a tentar mostrar aquilo que fazemos e a partilhar com o nosso público. Não sei. Um cheiro da sua infância? Há uma memória que eu tenho que é o cheiro da minha avó, que infelizmente faleceu quando eu tinha 15 anos. E ainda se lembram? Ainda tenho esse cheiro. Minha avó morreu com 84 anos e ela era uma senhora que tinha um cheiro que, de alguma maneira, era acolhedor. Mas era um perfume? Sim, era um perfume, era uma mistura de tudo. Há muita gente bem que fala de laca. A minha avó usava, tinha assim o cabelo, assim, encurvava, não era encurvava, tipo, metia para dentro, metia aqueles ganchos e com muita laca, mas também tinha aquele cheiro próprio de avó, que me marcou muito e muito a pena perdi a minha avó com essa idade, porque ela não teve a oportunidade de me ver. Ela viu o meu primeiro concerto, apenas, o meu primeiro concerto e não viu mais, portanto, ela não chegou a ver todo o percurso, tudo aquilo que fiz e, portanto... E eram próximos, viviam... Sim, ela é a mãe do meu pai e nós estávamos muitas vezes juntos e eu brincava muito com ela e eu tinha uma relação muito próxima com ela e especial, que, de alguma maneira, desenvolveu um bocadinho a parte da relação mais próxima, mais cuidadosa, mais amorosa. Sim, mais cuidadora. Isso, isso. Para onde é que vai quando precisa de respirar fundo, pensar, centrar-se, equilibrar-se, tudo isso? Caminhadas, portanto, eu adoro fazer caminhadas, adoro andar sem destino e, normalmente, isso ajuda-me a centrar, porque ter um projeto... Sim, adoro o campo, quando posso, quando posso, vou para fora, tipo, Jerez, Norte, adoro essa parte, mas, durante a semana, sempre que posso, dentro da zona onde eu vivo, vou sempre lá para uma espécie de floresta, uma espécie de mata, onde eu posso ir e, de alguma maneira, centrar um bocadinho e acalmar tudo o que está numa cabeça de um criativo, que é o meu caso. E a floresta pode ser uma bela orquestra ou não? Exatamente, porque nos ajuda muito com os sons, com a tranquilidade, com a necessidade de parar e de perceber a simplicidade, a simplicidade que é a natureza, que simplesmente está. E isso, de alguma maneira, relembra-me também a necessidade de pôr as coisas no sítio certo, em termos de importância, em termos de prioridade, o que é que é realmente prioritário entre nós ou realmente tudo aquilo que nós criamos. Porque, se nós não existirmos, dificilmente vamos continuar a criar. É verdade. Um dia para onde não queria voltar? O dia 25 de julho de 2020, quando, infelizmente, tive que tomar a decisão de eutanasiar o meu cão. Ai, custa muito. Sim, muito. Foram 10 anos e foi um dia que foi muito difícil, porque foi do nada... Foi este colaborador que estávamos a falar? Isso. Também já tive um, que era o Shot, o meu era o Shot, como é que se chamava o seu? Brahms, que era o nome de um compositor. Exato. E foi difícil, porque 15 dias antes estava tudo bem, e 15 dias depois ficou tudo mal. E isso, de alguma maneira, mexeu muito comigo, porque foi em plena pandemia. Pois, eu pensei que ia dizer os concertos, tipo, quando tivemos que fechar os concertos. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. Foi tudo ao mesmo tempo. São importantes, mas há outras que mexem mais connosco. E esta foi definitivamente uma coisa que eu não gostaria de repetir, porque foi a tomada de decisão, foi o estar presente, foi o pós, foram depois os anos seguintes que... E ainda não tem outro cão? Fui buscar um ao canil em maio deste ano. E como é que está a correr? Já agora? Sou uma cusca? Quer saber tudo? É completamente diferente. Portanto, é uma raçada de labrador. Quando o Brahms foi um cão que eu decidi, em 2009, eu queria ter um labrador. Sempre foi, desde o momento em que saí de casa dos meus pais. Eu disse, a primeira coisa que entra em casa era um labrador. E então, eu comprei o labrador na altura. E após este... São, é uma raça incrível. Isso. E eu, agora, ao fim deste passado de 10 anos, perdi o Brahms e decidi que o próximo cão que eu iria ter, ou qualquer cão que eu iria ter, que eu iria buscar. E há uma sensação completamente diferente de podermos ter um animal que nós compramos. Nós dizemos assim, eu quero este cão. Sim, tem essas características e não se quer. E é isto, e nós queremos e o fato de comprar, eu acho que é, que é, que muda completamente a perspectiva quando nós decidimos, eu vou buscar um cão ou um canil. Eu vou buscá-lo. Porque eu vou possibilitar que aquele cão possa ter uma vida melhor quando está comigo. No fundo, é uma coisa de cuidador. Isso. Falamos outra vez da palavra da sua avó. Isso, 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 e que muda tudo. Muda tudo, porque de repente, esta cadela que eu tenho, que é a Bausch, que é o nome de uma criógrafa, portanto, primeiro era o Brahms, esta é a Bausch, eu tenho uma relação completamente diferente, porque já não é uma, eu não sei se vou conseguir explicar, mas é a questão, eu estou lá para ela, e o Brahms estava lá para mim. Acho que explica tudo. Acho que é uma, acho que é completamente, é completamente diferente, e é uma cadela super meiga, e eu acho que a experiência que eu tenho de amigos que também têm cães do canil, é que eles ficam muito gratos. Nós temos tirado essa experiência deles de estar no canil e de repente dar-lhes uma casa, eles são extremamente gratos, e ela é super meiga, super disponível e super inteligente, só quando vê outros cães é que vê o boneco. É que se passa. O resto é uma cadela de cinco estrelas. Palavra preferida? Eu acho que a minha palavra, acho que é criação. É o que está um pouco na minha essência, porque aquilo que me dá vida é concretizar ideias, pôr as coisas, materializar as ideias. E isso para mim é, acho que é a parte mais profunda que alguém que está nas artes pode ter, que é, de repente, do nada, vem uma ideia, acho que ninguém consegue explicar de onde é que vêm as ideias, a não ser, tipo pop-up que nos aparecem na nossa cabeça, e depois, quando nos cai essa ideia na mão, nós temos que nos entusiasmar e torná-la material, torná-la viva. E isso para mim é aquilo que mais me entusiasma-se, mas também é, eu julgo que é uma benção, mas também é um farte tremendo, quando nós queremos estar sossegados, quando nós queremos estar calmos, de repente as ideias aparecem. Começa ali, e nós não temos... E quanto mais se trabalha as ideias, mais elas, não é? Isso, e depois elas, vamos querer sempre... Começa a ser quase um vício, quase. E esse vício é muito, é preciso estarmos atentos, porque é realmente, é muito bonito nós chegarmos ao dia e, de repente, ver a nossa ideia materializada, que começou num dia, numa floresta, numa caminhada, ou num dia em que estávamos mais... E depois temos que curar a cabeça para a caminhada outra vez, não é? Isso, é verdade. Uma bola de neve. E isto revela-nos um bocadinho, tipo, o que é que nós vamos querer para nós, se são as ideias. Eu acredito muito, eu tenho um lado muito em que tudo aquilo que eu não consigo explicar, eu direciono-me muito para algo que não é palpável, seja o universo, seja Deus, seja aquilo que quiserem chamar, e se a coisa aparece-nos nas mãos, então, por que não materializar? Por que não colocá-las em prática? E isso é um pouco uma responsabilidade de partilha com o outro. Nós temos algo para dar, temos capacidade para fazer acontecer, então, vamos lá. Acho que o desafio nosso, enquanto humanos, é qual é a melhor forma de o fazer, para que isto seja bom para todos, até mesmo para quem cria. Eu não conheço muitos criadores que não sofram com o seu ato de criação, mas acho que é inevitável, é mais forte, portanto, essa seria, sem dúvida, a minha palavra. Vamos, então, voltar para o maestro em pequeno, para tentar descobrir em que fase é que a música entra, de onde é que vem a música? Como é que era? Era introvertida, era extrovertida? Eu sempre fui uma, e ainda sou, aprendi, fui com o tempo a disfarçar melhor. Mas nos concertos não se diz, vai dizer que é introvertida? Nos concertos não, nos concertos, enquanto estou a dirigir, não. Nunca vi um maestro assim tão, a sério, é tão simpático, conversa, no meio do, acho que é muito agradável. Obrigado. A sério mesmo, não parece, portanto, é uma surpresa para mim. Pronto, nós, eu sempre fui uma criança tímida, sempre fui uma criança reservada, que até aos 13 anos andou um bocadinho adormecido com aquilo que a vida dava. Ou seja, eu não tinha muitos interesses. Eu não tinha interesse em desporto, eu não tinha interesse em ler, eu não tinha interesse em nada. Portanto, eu sinto que até aos 13 anos eu estive numa espécie de incubadora emocional, até estar preparado para me entregarem uma guitarra para a mão. Foi aí que mudou tudo. Portanto, eu era um aluno mediano, eu estudava para passar de ano, não era uma coisa que eu gostava de estudar. Não era um aluno médio, nível 3, e de repente deu-me uma guitarra para a mão aos 13 anos. Foi um primo meu que tocava, e ele deu uma guitarra para a mão, o meu primo. Mas a dele, tipo, experimenta só um bocadinho ou ofereceu-lhe uma guitarra? Não, ele deu-me para a mão para eu experimentar, e depois viu que eu estava ali agarrado àquilo durante não sei quanto tempo, e ele disse, olha, eu tenho esta guitarra, podes levar, e leva a guitarra para casa. Pronto. E aí a minha vida passou de comer e dormir e ver televisão para... Para ganhar um propósito. Para estar 6 horas, 7 horas agarrado a um instrumento. E estar ali à procura. Uma coisa que descobri, e de repente, não sei o porquê, houve uma vontade de, ok, é isto que eu quero fazer. Eu com 16 anos, eu sabia que era isto que eu queria fazer. Mas tinha aulas, inventou tudo? Não, não, não. Eu comecei com uma escolinha pequenina, onde eu morava, lá perto, e de repente fui para o conservatório. Tipo num ano, num ano estava nessa escola, no outro ano fui para o conservatório. E o conservatório são 8 anos. Então, eu estava mais ou menos décimo ano, e tinha 8 anos pela frente. Portanto, eu estava a fazer o secundário, eu tinha que tomar opções na vida. Portanto, o que é que eu vou fazer disto? E então, eu sabia logo que, quando fui para o conservatório, que era isto que eu queria fazer para a minha vida, mas eu tinha que fazer o secundário. E portanto, fiz o secundário. E ainda me faltavam 6 anos para acabar o conservatório. E só depois do conservatório é que nós podemos ir para um ensino superior, porque o conservatório é o equivalente ao décimo segundo ano, são 18 anos, desde o quinto até ao décimo segundo ano. Mas, como eu comecei muito tarde, então tive que fazer tudo até ao fim. Então, andei durante estes anos todos a estudar guitarra, ao mesmo tempo em que mudava de curso superior. Estive em contabilidade, depois estive em ciências musicais e fazia. Fazia 2 anos. A contabilidade deve-lhe ter dado jeito, porque o maestro é muito mais do que o maestro. Sim, sim. De repente, é um empresário. Exatamente. Vamos já falar disso. Exatamente. E portanto, nós tive 2 anos em contabilidade, depois tive que optar entre um exame de matemática e um exame de guitarra. Então, pronto. A escolha foi fácil. Exato. E a partir daí... O que é que queres? Parou. Queres o inferno ou o paraíso? Exatamente. Pronto, e entretanto... Que horror. Eu vou dizer mal da matemática, que não posso. Não, não. Ah, este estigma é horroroso e tem que se mudar também, que a matemática pode ser Mas eu acho que cada um nasce para aquilo que nasce e infelizmente o nosso ensino, a nossa educação está feita para um tipo de raciocínio lógico, que hoje em dia já existem imensas inteligências que já estão estudadas pela psicologia, que já têm inteligência emocional, a social, a lógica, e o nosso ensino está feito para que toda a gente se encaixe num só. E não vai funcionar. Eu como professor... E não funciona. E vê-se, não é? E vê-se, porque há muita gente que está a fazer apenas porque é obrigada e isso causa sempre traumas, acaba sempre causar desconforto, que faz com que as pessoas fiquem meio perdidas em vez de procurarem realmente aquilo que gostam, são obrigadas a encaixar num sítio. Eu adoro aquele sistema americano em que os miúdos escolhem o seu curso, escolhem por módulos. Agora vou fazer guitarra, depois vou fazer matemática e psicologia e podem fazer ali um mix e no fundo torna-se um ser único, que mais ninguém vai ter aquela capacidade, não é? Está de acordo com os interesses que cada um tem. E vai ser muito melhor, não é? Isso, porque não vai estar focado em arranjar um trabalho para ganhar dinheiro, vai procurar algo que goste e que lhe dê prazer. A sua vocação. Exatamente. E o seu propósito, não é? Claro. Que é aquilo que eu acho que nos move. Então, eu tive dois anos em contabilidade, depois fui três anos para ciências musicais, pensei assim, ok, vou sair de contabilidade, vou me dedicar a algo relacionado com músicas. É um curso que existe na Faculdade Nova, na Universidade Nova, ali na Avenida de Berna, que é uma espécie de curso de musicologia, que é para alguém que estuda a história da música, que investiga a música, que investiga também... É pelo nome de Markel. É tipo o nome de Markel. É tipo a etnomusicologia, tipo a música que é feita nos países do Oriente e de repente vamos estudar isso tudo. E eu fiz três anos completos e com boas notas. Só que não era aquilo para mim. E, portanto, faltava-me um ano para acabar que a licenciatura era de quatro anos e eu desisti. E então fui para a contabilidade. Fui para a guitarra. E é aí que, pronto, que a coisa começa. E aí faço duas licenciaturas seguidas, em que faço de guitarra quatro anos e depois faço mais quatro anos de direção de orquestra na Metropolitana. E, pronto, e a partir daqui a minha vida foi música. Foi despertar-me para a parte musical. E o que eu acho mais fabuloso nisto, e mais uma vez digo que é um domo também, pode ser um fardo, que é a questão de sabermos lidar com as constantes mudanças. Eu comecei com a guitarra porque queria ser concertista. Eu queria dar concertos de guitarra clássica. Eu queria fazer concursos. Eu queria fazer isto. Era aquilo que eu queria. E, de repente, comecei a dar-me mais como maestro. Comecei a dirigir mais, a fazer orquestra porque era professor. Comecei a dirigir a orquestra do conservatório e a perceber que aquilo, de alguma maneira, me entusiasmava pela questão dos outros, de estar com os outros. Eu, sendo um jovem que cresci tímido, reservado, não era aquele miúdo que ia para a rua brincar, era o miúdo que ficava mais em casa. Mas ali era líder. Na música é líder. Ali eu tinha... E a questão da liderança também era mais a questão da partilha. E com os jovens, com os colegas com que eu fazia música, porque de repente eu estava no conservatório enquanto aluno com 24 anos, mas era colega de alunos de 18, 17, 16. Então eu criei a orquestra no conservatório com esses alunos que eram colegas, que tinham sido colegas. E, de repente, tudo aquilo que era estar com mais pessoas, de alguma maneira, motivava-me. Eu ganhava essa alegria de... Ok, eu vou fazer isto. Isto é muito especial. E estar com a guitarra feita... E percebi que a guitarra era, em termos musicais, era uma coisa limitada. A guitarra clássica. Sim. É um instrumento único, em termos de timbre, em termos de som, mas é um instrumento que impossibilita fazer determinadas coisas na música. E a minha cabeça era... queria mais. E a direcção da orquestra possibilitou isso. Como é que teve essa oportunidade de ir para a direcção? Como é que, de repente, estava agarrado à guitarra e no... Eu estava a estudar a licenciatura de guitarra, ao mesmo tempo que era já professor no conservatório e já abanava a batuta. E então fiquei com esse bichinho. E então, quando acaba a licenciatura, eu tenho hipótese de ou ir de fazer mestrado para a Espanha em guitarra ou de ir fazer a licenciatura em direcção da orquestra. E optou pela segunda. E optei pela direcção da orquestra, que foi aí que criei a Lisbon Film Orchestra, em 2007. Que é esse ato de coragem? Foi um ato de ingenuidade, não tenho a mínima dúvida. Eu estive a estudar em Praga, em Erasmus, durante o curso de guitarra. Ai, fez tantas coisas. Muitos cursos, muitas... Eu estive em Erasmus a fazer, durante 3, 4 meses, a estudar lá. E assisti a um concerto de uma orquestra que tocava música de filmes. E as crianças a assistirem. E eu achei... Isto, se calhar, em Lisboa era capaz de resultar. Mas, nossa, eu tinha 25 anos. Eu não tinha contactos, eu não sabia nada, nunca tinha dirigido nada. Tinha 3 meses de dirigir a Orquestra dos Miúdos. E eu pensei, este cara era giro. E pronto, e sento-me, quando chego a Lisboa, sento-me com o Francisco Santiago, que é um amigo meu de infância, que conhecemos-nos quando tínhamos 10 anos. E eu digo-lhe, tive esta ideia. E ele diz-me, então, o que é que tu precisas de mim? Ele é músico também? Ele estudou música comigo. E depois estava a estudar produção musical no Porto. Ah, então, juntaram-se as duas coisas. E pronto, e eu digo, precisamos de cadeiras, precisamos das partituras, precisamos de assistentes. E de uma sala. E foi assim. Como é que se faz uma orquestra assim? E de repente... É começar. É começar. É chamar os músicos, é dizer, olha, este projeto é único em Portugal, isto nunca foi feito. E queres participar. E as pessoas, quer dizer, que iam um bocadinho para o escuro, não é? Para o vazio. Quem aceitou, não sabia o que é que... Isso é o problema de começar um projeto do zero, sem qualquer tipo de financiamento, sem qualquer tipo de apoio. E fomos para um São Jorge fazer uma sessão para 800 pessoas, a achar que, pronto, ninguém vinha. Pusemos os preços muito baratos, de 8 euros e 4 euros, tipo, às crianças. E havia filas na porta. Era o quê? Que espetáculo era, lembra-me-se? Era Lisbon Filmorkas. Ah, era? Foi a nossa estreia. Foi a nossa estreia. Foi. Arranjámos esse apoio através da EGEAC, que nos arranjou uma data no São Jorge. E 27 de novembro de 2007. E, pronto, criámos isto. Pusemos a orquestra, ensaiámos a orquestra. Tivemos músicos incríveis a tocarem connosco, porque era um repertório novo, não é? Nunca tinha feito isto em Portugal. Nós comprámos as partituras. Foi o nosso investimento. Comprámos as partituras. O que é que é comprar as partituras? É mandar vir as partituras dos Estados Unidos para tocarmos o Star Wars, o Harry Potter. É tipo os direitos? Não, é comprar mesmo as partituras. As partituras comprámos mesmo em papel, tudo, e trazer, e depois distribuir pelos músicos e começarem a ensaiar. E isto foi realmente perceber que o público precisava de uma coisa destas. E os próprios músicos também. Tivemos músicos do São Carlos, tivemos alguns estudantes. Mas era uma coisa tão diferente e tão nova, não é? Eles estão tentados a tocar Mozart, Beethoven e poder tocar o Harry Potter, o Star Wars, que nunca tinham tido esta experiência. Para eles foi muito bom. E que têm normalmente umas bandas sonoras inacreditáveis, não é? Pronto, e é isso. E é isso. Foi essa a experiência que nós demos ao público e aos músicos e para nós também. E para mim, como maestro, tipo, eu não sei agora se eu voltaria a fazer uma coisa dessas. Porquê? Porque é... Porque também era mais jovem, não é? Temos mais força nessa altura. Eu não estava de todo... Talvez seja mais inconsciente, não é? Isso, eu não estava de todo preparado para fazer aquilo. Eu vejo agora. Eu não estava de todo. Mas é isso que eu acho que também é o mais incrível, que é nós podemos começar a fazer algo mesmo sem estarmos preparados. Nós fazemos aquilo que estamos disponíveis agora. Porque estamos à espera de estar preparados para dar esse passo, nós nunca vamos dar. Sim, às vezes olhamos depois para trás, não é? E vemos, ainda bem que eu fui mesmo com estas fragilidades. Mas eu não me arrependo de nada, atenção, não me arrependo de nada. Mas pergunto-me muitas vezes como é que eu fiz aquilo? Como é que eu fui para a frente daqueles músicos? É de repente ter 27 anos e ir para a frente dos músicos do São Carlos, os trompetes do São Carlos, o trombone, as trombone... De repente eram todos de orquestra, de orquestras profissionais, já mais velhos do que eu. Alguma coisa eles viram que era possível, não é? Senão não tinham aceito. Mas eu acho que eles também foram como eu, inconscientes. E está tudo certo. E isso é que é o difícil que depois... Percebemos que o projeto tem condições, mas ter 15 anos desta orquestra são 15 anos de caminhar. Altos e baixos. Pronto. E esses altos e baixos nem sempre são fáceis, nem sempre... Os primeiros 4, 5 anos foram difíceis... Imagino que é ter uma orquestra de 80 pessoas e dizer-lhes assim, olha, a gente vai fazer isto, mas não há cachê. A gente não sabe o que é que isto vai dar. São 80 pessoas, não é pedir o favor ao amigo que vai lá estar connosco. São pessoas que às vezes nem nos conheciam, ora, não é? Não nos conheciam. E o facto de não nos conhecerem também não sabem a nossa essência. E sabemos que o ego humano tem muita facilidade em pensar e em tirar conclusões que podem nem sempre ser as certas, não é? E isso custou-nos um bocadinho durante estes anos, até chegar a uma altura em que a orquestra estabilizou financeiramente para poder fazer os seus próprios espetáculos. A orquestra não tem nenhum tipo de financiamento. O que aconteceu foi que começámos a ter determinado tipo de retorno que permite investir nos concertos a seguir. Pronto. E depois é uma empresa. É um negócio. É isso. É um negócio. Não é mais nada. Agora, o início é difícil. Como é que temos 80 pessoas num tivoli com duas sessões esgotadas e não dá dinheiro aos músicos? Ou tem muito pouco dinheiro aos músicos. Ninguém percebe isso. São 80. É muita gente. É impossível. E isso cria-nos a nós, como é óbvio, pessoas que de alguma maneira podem pensar mal, que podem achar que ficamos com o dinheiro todo para nós. Normal. Mas isso, nós sabemos que quando alguém faz alguma coisa, que estamos sempre sujeitos a que as pessoas comentem. E isso para mim foi o mais difícil, que é estar ali à frente, dar a cara e ter que pedir favores ao longo de não sei quantos anos. Por favor, isto agora estamos a crescer. Bora lá. E temos que crescer. Ou seja, começar num São Jorge. No ano a seguir, três sessões no São Jorge. Era o que eu ia perguntar. Depois dessa primeira esgotada, vocês perceberam? Então, nós temos que fazer isto. Exatamente. Vamos ter que apostar isso e subir o preço dos bilhetes. Exatamente. Pronto, e é isso. E de repente, vamos lá fazer três sessões no São Jorge. E então, teve bastante sucesso também. Passámos para a aula magna. Fizemos 2009, 2010. 2010 veio aquela crise económica. 2010, 2011. Tivemos que parar um ano em 2011. Ah, já tinham sofrido isto. Isso. Portanto, já tivemos que parar um ano em que não fizemos nada, não investimos nada. Ficámos simplesmente quietos. Tivemos uma oportunidade que foi fazer o flash mob da Ótimos, na altura, que foram 300 pessoas na Praça Camões. E isso foi uma experiência maravilhosa, em que estive a dirigir isso e os arranjos e fazer essas coisas todas. Não fizeram casamentos e batizados? Os casamentos e batizados fizemos nos primeiros dois anos. Pode acontecer. Mas foi como produtora apenas. Ou seja, não foi como uma orquestra de filmes. Foi simplesmente. Tínhamos a nossa produtora, que fazia os concertos da orquestra, e juntámos para... Alguém chamava e nós fazíamos os casamentos e tínhamos isso. Só que foi uma fase inicial para podermos minimamente estar vivos financeiramente. E pronto. Agora isso já não se passa. Já estou em outro nível também. É um trabalho como outro qualquer, mas ficámos a direcionar o nosso negócio mais para o outro lado. E fazer, em 2012, vamos para o Tivoli, dois anos seguidos, com duas sessões escutadas cada, com convidados, com o Henrique Faista, a Lúcia Muniz, a Anabela, foram concertos muito bonitos. E, mais uma vez, por acaso, do Destino, em 2014, íamos fazer mais umas datas no Tivoli, e ligam-nos a dizer que houve um problema qualquer de datas e ficámos sem sala. E foi aí que a única opção era irmos para a Arena do Campo Pequeno. E abrir um novo mundo, que é poder ir para uma Arena possibilita ter muitos mais lugares para tantos músicos. No fundo, uma coisa que teria sido um drama e que acabou por ajudar. Incrível. Eu adoro essas histórias. É sério, porque às vezes as pessoas acham que aquilo é o fim do mundo e nem sabem o que é que pode vir aí. É isso. E isso, para mim, foi o melhor. Que, na primeira vez que vamos para o Campo Pequeno, tivemos 3.500 pessoas. Estávamos a fazer duas sessões do Tivoli, que são 2.000, e conseguimos ir para as 3.500 pessoas. O que já deu para pagar um cachê digno. Sim. E de valor de mercado aos músicos. E foi aí que mudou tudo. Mudou tudo. Porque percebemos que poderíamos ainda crescer mais e poder fazer mais e melhor. E desde 2014, meteram-se os concertos da Disney, meteram-se os concertos da Rádio Comercial, o Altice Arena com a Rádio Comercial, o Porto, com o Liseu, do Porto também. Portanto, e agora estamos a 15 anos em onde... Mas ainda temos aí um pequeno problema, que foi a pandemia. E eu fui ao seu regresso. Isso. E foi uma emoção. Acho que também foi a primeira vez que eu fui a um concerto pós-pandemia. Acho que até... Não sei, estava... Foi uma grande emoção. Foi mesmo bonito. Nós tivemos em 2019, 2019 foi o ano mais incrível que nós tivemos, porque foi os concertos que tivemos esgotados, foi o Altice Arena com o Rádio Comercial e 2020 ia prometer que ia ser o melhor de todos. Tínhamos já concertos agendados pelo país, coisas que nos pediam, não eram produções nossas, eram contratações, que para nós é sempre... É ótimo, que entra dinheiro, não é? E de repente fechamos tudo. E temos que parar tudo. Pronto. Financeiramente, conseguimos manter-nos estáveis, porque temos a tal Academia de Artes Performativas que criámos, a Academia da LFO, que temos o nosso curso de teatro musical. Que passaram para online. Sim, que passámos para online. E então foram estes seis meses, até julho, em que tentámos manter-nos vivos dessa maneira. Em abril... Não, isto é 2021. Sim, foi mais tempo do que seis meses, não foi? Só que em seis meses eu lembro-me porque houve a primeira saída do isolamento e então fizemos, tivemos coisas com a Academia, mas em 2020, no Natal de 2020, fazemos concertos online, em que foi, tivemos num estúdio em que decorámos aquilo com a Árvore de Natal e tal, uma orquestra muito pequenina, duas cantoras, tivemos o cor da nossa Academia e foi isso que nos alimentou, fazer isso. E faziam para quem? Cobravam um bilhete? Exatamente, através da Ticket Line, só que era um sessão em streaming. Como assim, olha, não soube. Isso, e depois fizemos em abril de 2021. Também não vai voltar a acontecer, esperemos. Espero que não. Não quer saber mais disso, exato. Vão a meia vem uma notícia a dizer que vem aí mais um, mas eu já nem... Ah, sim, não, acho que já nem dá para nos fecharem, não dá. Não dá, não dá mesmo, foram tempos muito complicados. E pronto, e em abril criámos concertos com cenários 3D, onde cenários... cenários computorizados, onde nós fizemos músicas de musicais, de filmes musicais, e em que os cenários eram tipo um teatro. Então os cenários eram feitos em 3D e nós estávamos num estúdio croma e portanto fomos todos colocados. Foi muito bonito. Sempre aprenderam outros skills e outras coisas novas, não é? Isso, é isso. Eu sinto sempre que houve sempre oportunidade para crescer. E é isso, nós estamos sempre à espera de que para dar certo tem que dar dinheiro, para dar certo tem que ter muito sucesso a nível de público, mas não podemos esquecer que cada coisa que se faz aprendemos sempre qualquer coisa que vai ser útil mais à frente. Pelo menos que ainda não sabemos que vai ser útil. E pronto, e este ano o regresso foi um regresso muito esperado, que queríamos muito voltar para... Foi uma emoção, eu acho que eu chorei, eu acho que eu chorei quando te falou, porque também era o meu primeiro concerto, era o vosso, mas também era o... Isso. Não é? E acho que foi ali uma catarse das pessoas... Tipo, finalmente estamos livres da outra vez e depois com crianças, não sei... Acho que foi muito especial esse concerto. Sim, é muito bonito, porque temos de repente a oportunidade de voltar a estar com o público e fazermos os concertos com a nossa cara, com aquilo que nós imaginámos, é aquilo que nós queremos fazer de diferente do ano anterior, ou no caso do concerto anterior. Qual é que é a marca que nós queremos deixar para as pessoas? Porque é inevitável, nós podíamos fazer todos os anos o mesmo concerto, tudo igual. Mas nós sabemos que o público está constantemente a evoluir. As músicas de filmes, principalmente, estão sempre a aparecer músicas novas. Há sempre uma novidade, há sempre alguma coisa que o público pode gostar de ver. E então, como é que vamos transportar isto para o público? E este ano o nosso concerto, com um design de palco completamente diferente, com o karaoke, porque fizemos karaoke com o público. O que é que nós podemos realmente inovar para que sempre o público fiel que está connosco já há vários anos possa dizer, ok, passo para o ano que vem e eu vou ver um concerto novo. E não, tipo, já vi uma vez, não preciso de ver mais. Claro que os clássicos vão continuar a existir, claro que o Star Wars vai continuar a existir, o Harry Potter e esses clássicos. Mas as novidades fazem sempre, é sempre aquilo que mantém o concerto fresco e atual. Também li qualquer coisa na internet que demora às vezes um bocadinho mais tempo porque tem que ir aos Estados Unidos por causa da Disney, tem muita burocracia. Sim, há muita coisa em termos de direitos. Por exemplo, o concerto que nós fazemos, o concerto da Disney, por exemplo, é um concerto licenciado. É um concerto em que nós temos que pedir os direitos e autorização, temos que receber as partituras, os filmes. É um concerto que é fechado. Nós temos que apresentar aquilo que nos entregam. Não podemos mudar o alinhamento, não podemos pôr lá uma música que eu acho melhor, não posso fazer nada disso. É uma coisa chave na mão. Exatamente. E depois temos os outros concertos, que são os concertos que são a nossa assinatura. Nós chamamos de LFO Live, que é o nosso concerto. Este agora que está no ar é... Diz que está no ar. Não, que está... Não é no ar. Não, que está em cena. Que está em cena. Que está em cena. Nós fizemos, no dia 11 de dezembro, fizemos os nossos concertos de aniversário, que tivemos no Campo Pequeno e no Super Boca Arena. Em maio tivemos com o Disney no Concert. Certo, foi o que eu fui. Então, esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Quando voltou para a pandemia? Exatamente. Então foi isso. E agora estamos em cena com um musical, que é uma coisa completamente diferente. É um musical da Broadway, uma coisa mais pequena. É um teatro, são várias sessões, são dois atores, são seis músicos. É uma coisa completamente diferente. É uma coisa que a LFO, enquanto orquestra de filmes, quer enverdar e ir por lá, porque nós temos a nossa Academia de Artes Performativas. Nós temos uma Academia de Teatro Musical. E tem que aproveitar esses talentos, não é? Também, mas porque nós sentimos que o nosso público também gosta muito de musicais. Não é só os temas de... Nós, quem vai aos nossos concertos, não vai porque é essencialmente as pessoas que gostam de ver o Capitão América ou o... Não, eu acho que é porque gostam... É porque gostam dos temas cantados, porque há temas que tocam mais. E então, esta parte dos musicais é algo que nós queremos começar a tocar mais vezes, porque são musicais de filmes. Pronto. E o Moulin Rouge, o The Greatest Showman, são musicais que... Ah, isso é tudo Buzz Lurman, não é? Sim, sim, sim. O realizador, é o meu preferido. Pronto. Adoro todos os filmes dele. Exatamente. E, portanto, nós queremos ir para musicais que sejam filmes. Não queremos ir para musicais que não sejam filmes. Não é essa a ideia. A ideia é fazer aqui uma espécie de ecossistema. Assim, um 360, onde nós temos uma orquestra que toca música de filmes. Onde temos musicais que são filmes, onde temos um público que gosta de musicais, mas também temos uma academia onde nós promovemos esse lado profissional da produção de teatro musical. E então, podemos ter os concertos, podemos ter os musicais, podemos ter a academia e temos o público. Então, esta é uma visão que nós estamos ainda a explorar. Mas agora, começar os musicais é como começar um projeto do zero, é como começar a orquestra. Claro que temos já algum nome, as pessoas já nos conhecem, mas as pessoas estão habituadas a ouvir LFO, Campo Pequeno, Disney, concertos, Harry Potter, Star Wars, Comic Con. É isso que nós fazemos. LFO faz musicais, as pessoas estão se a habituar. Mas têm sempre esse cunho, essa garantia de qualidade. Fazemos por isso. Que se habituaram, por isso é mais fácil. É isso. E é essa a nossa visão e intenção. E então, porquê que as pessoas devem ver este musical? Este musical... O que é que fala? O que é que traz? Este musical chama-se Os Últimos Cinco Anos. É um musical americano... Eu amo musicais. Pode fazer todos, que eu quero ir a todos. Então, está convidada e gostava muito que se tivesse. Portanto, este musical é um filme, e que também foi em teatro, feito na Broadway. E nós comprámos os direitos para os fazer. E estamos a estrear em Lisboa. Nunca houve este espetáculo, nunca existiu em Lisboa. Mas é um espetáculo muito interessante, porque conta a história de um casal, a Kathy e o Jamie. Mas o que tem esta história de particular, de ser a história de amor deles, que durou cinco anos, é a maneira como é contada. Porque ele conta a história do início para o fim, e ela conta do fim para o princípio. E então nós estamos sempre a ver as várias perspetivas do relacionamento. E só se encontram ao meio, portanto, no dia do casamento. E depois voltam-se a separar. Ou seja, em termos temporais, é muito interessante estarmos sempre a ver o estado dela quando acabam, e o estado dele de excitação e de entusiasmo quando se conheceram. E vão andando na direção, até se cruzarem no dia do casamento. E depois voltamos outra vez a separar. Em que acaba, depois, em que ela está hiper feliz porque acabou de conhecer o homem da vida dele, e ele está a ir embora. E, portanto, conta essa história de uma forma, para mim, brilhante. Porque a música é maravilhosa. Como é que lhe chegou a esse... Eu adorei este filme. E então percebi que o filme era também uma versão de palco. E percebi que era a música, para mim, maravilhosa. Para mim, a música tem que me dizer muito. Por exemplo, eu... Para mim, o meu filme favorito, a trilogia favorita, é O Regresso ao Futuro. Adoro. E fui a Londres ver o musical do Regresso ao Futuro. Deve ver os filmes já com a perspectiva da música que nós... Para nós, pronto, é bonito. Está lá. Alguns filmes nós lembramos, mas não é isso. E a DS é de agirir com essa visão. Como dizem, por exemplo, que o filme da Lady Gaga e do Coiso, que foi feito só para ser... No fundo, o filme é um... A parte mais importante ali é a banda sonora. Exatamente. Toda. Que foi feito quase o filme para aquela banda sonora. Exatamente. E O Regresso ao Futuro é um filme que eu amo. Não me lembro nada. Agora, se me disser, não me lembro da música. Pronto. Mas é. Não está com atenção. Tem o Power of Love. Tem aquela... Certo. Tem uma música de rock muito icónica, que muita gente conhece. Mas eu fui a Londres para ver o musical do Regresso ao Futuro. E eu ia com uma expectativa altíssima. E adorei tudo. Desde o carro que entra por cima da plateia. E está em cima da plateia e desaparece do palco. Ou seja, uma coisa surreal. Surreal. Mas a música não é nada de especial. E então eu não me entusiasmo a fazer. Portanto, apesar de ser o meu filme favorito. Mas se o musical não tiver uma música que me agarre, eu não vou querer. Não correu bem para musical. A parte musical é isso. Não acho. Ou seja, está bem feito. Está bem cantado. Está bem... Mas a música não me diz nada. Pronto. Mas isso é... É pessoal, sim. É uma coisa pessoal. E portanto, isto só para dizer que a música tem que me agarrar. Mesmo que o filme... Eu posso não gostar, mas a música até pode ser... A música até pode ser... O Badió está a fazer muitos barulhos. A ver água, a engasgar-se tudo, não é? É porque ele tem ali um biscoito para ele e ele já está tipo... Já está a esperar. A pedido, sim. Desculpa. Não faz mal. E então, este musical que nós trouxemos, por ser dois atores, também é uma produção que é mais pequena... Certo. Do que fazer, de repente, uma coisa para seis meses. Não. Portanto, estamos em cena até dia 29 de janeiro. Portanto, são poucas sessões. É uma curta temporada. Para também nós percebermos como é que o público reage, se o público gosta... É um teste. Quase um teste. Não é um teste, não é um teste, teste, porque estamos a dar o nosso melhor como se fosse um produto... Sim, mas vai servir para olharem para o passado e ver o que é que faz. E é um musical que eu acho que as pessoas vão gostar muito e vão se emocionar muito. Porque os relacionamentos amorosos que temos são sempre aprendizagens brutais na nossa vida. E, porque, evitavelmente, a outra pessoa está ali para mostrar tudo sobre nós. Sobre aquilo que nós somos de bom, aquilo que temos de menos bom. Eu ia dizer que, sobretudo, os que correm mal são uma grande aprendizagem. É isso. E, portanto, nós podemos ver ali um espetáculo que nos dá essa perspectiva. E eu acho muito bonito, particularmente bonito, este musical, pela constante perspetiva do bom e do menos bom. Eu acabo um relacionamento, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a memória de quando foi muito bom. E, normalmente, nós, quando estamos mal, nós... Salvemos o mal. E é isto que me entusiasma muito neste musical, a constante visão dos vários lados. E a música é incrível. São seis músicos em palco. Temos uma encenação do Pedro Pernas, que está a fazer um trabalho incrível. A coreografia da Laura Póvoa. E duas performances maravilhosas da Vânia Bluebird e do David Ripado. Estão os dois em palco a fazerem maravilhas do Póvoa Público. Eu acho que não devem perder. Eles já estavam também no Disney, não estavam? Exatamente. E é esta outra coisa também que eu gosto na Lisbon Film Orchestra. É este lado de podermos trazer os artistas com quem trabalhamos, de poder desenvolver várias facetas deles e poder trabalhar com eles. Não só como cantores no palco, mas, de repente, como atores. E poder, mais uma vez, aquilo que falámos, o estar com as pessoas, o partilhar isto. Não é só entregar ao público, é mesmo as pessoas com quem nós trabalhamos, e diariamente. E uma orquestra não dá isto. E é isto que também me fascina um bocadinho nos musicais. Numa orquestra, nós, as pessoas pensam, ok, eles estão ali a trabalhar há muitos meses. A orquestra junta-se cinco dias antes do concerto. A produção toda é feita... A sério? Não acredito. Portanto, são cinco dias antes. E estão ali, trabalhamos todos os dias, quatro horinhas de ensaio, e temos o concerto. Ah! Pronto. Tudo o resto é a produção. Portanto, as orquestras funcionam em si, em todo lado. Não estamos ali todas as semanas em ensaio. Ah, achei que era tipo uma coisa muito demorada. Não, para fazer um concerto. São mesmo profissionais. Para fazer um concerto, aquilo, estamos ali cinco dias e fazemos. Não há possibilidade. Numa orquestra, um membro pode brilhar. Sente que aquilo é tudo, tudo ao mesmo tempo e tudo. Mas consegue-se ver diferença? Claro. E é bonito ver se isso, ou o melhor é estarem todos iguaizinhos e não... Não, não, não. Uma orquestra, por exemplo, aquilo que eu lhe dizia no início... É muito técnico ou também há muita, como é que se diz, criação? Não. Que é a sua palavra para virar. Não, existe, existe, a criação eles não podem criar porque eles têm uma partitura. Claro, não podem fugir dali. E uma partitura é um texto, portanto eles têm que dizer aquele texto. Mas têm a liberdade para dar o seu cunho pessoal. Ou seja, é como o cantar. Por exemplo, um instrumento de sopro, eles sopram da mesma maneira que um cantor canta. Há vozes que nós vamos gostar mais, há vozes que nos fazem emocionar, há vozes que nós dizemos que não queremos ouvir mais e nós tentamos que cada músico tenha o melhor som possível, que seja o mais expressivo possível. E depois têm as possibilidades de poderem brilhar de alguma maneira. Por exemplo, os instrumentos de sopro, a flauta, por vezes têm que tocar os seus solos. E às vezes a orquestra está a tocar baixinho e a flauta está a tocar e a fazer o seu sol. Aí vai brilhar. Mas dentro assim de um nível tipo espetacular, como a orquestra, consegue-se perceber um músico inacreditável de um, mais ou menos? Sim, se for dos sopros, sim, nós conseguimos perceber. Quando for de cordas é mais difícil porque, por exemplo, os sopros cada um tem uma parte específica. É como se cada um tivesse um texto diferente. Quando estamos a falar dos violinos, todos os violinos têm a mesma coisa. Então, todos são num bloco de som. Ou seja, todos estão a contribuir para uma coisa só. Mas conseguimos perceber, no meio destes grupos, quem é que está mais empenhado, quem é que dá mais, quem é que está mais envolvido com o que está a fazer. Porque é muito fácil. E o maestro também está a ouvir essas coisas todas no concerto. E eu estou a ouvir isso tudo. E a ver. E consegue dizer assim, meu menino, anda cá. Estás a fugir de coisa. Tem essas coisas, tipo assim, só com um tipo. Não, a orquestra é tipo um corpo. Certo. São muita gente, mas funciona como um só. E esse tipo de coisas normalmente não são... Porquê? Porque é uma questão de exposição. Claro. Eu imagino o que é estarmos com 50 pessoas e eu digo àquela pessoa específica que está a fazer mal. Não, não. Mas, por exemplo, haver assim um eye contact. Assim um... Não, não. Isso sim. Isso sim. Isso acontece sempre. Que é do tipo, olha, isto não está bem. Tipo, não está certo. Por favor, olha para mim. Isso aí. Isso aí. Consegue-se ter ali. Ali está a acontecer isso tudo. Isso aí. Consegue-se. Não só o grupo, mas como cada individual. Isso, individualmente. Porque nós conseguimos perceber o que é que não está bem. Tipo, estar aqui à frente, tenho uma flauta à minha frente que está a tocar no tempo errado. Eu tenho que lhe dizer. Eu não posso dizer porque estou a dirigir um concerto. Tenho que lhe fazer assim. Ok. E depois estou a continuar a dizer aos outros. E depois quando chega à parte dele, eu dou sinal. E ele então percebeu que não estava a fazer bem. Ele para e faz. Porque são coisas que acontecem. Claro. Porque num concerto é completamente diferente. Que nós não percebemos nada. Poderão não perceber. Se conhecerem muito bem a música, se cá percebem que a flauta entrou no sítio errado. Mas é fazer concertos deste tipo, numa arena. É completamente diferente de um concerto normal. Por exemplo, a Orquestra da Gulbenkian ensaia no seu próprio auditório. Quando vão fazer os concertos, o concerto está no seu próprio auditório. Portanto, eles ensaiaram no local do concerto. Eu vou ensaiar nos estúdios da Valentina de Carvalho e estou ali, num espaço que é muito pequeno, comparado com o Campo Pequeno. De repente, vão para o Campo Pequeno, aquilo não soa igual. Eles tiveram um ensaio todo a ouvir a flauta daquele lado. E de repente, eles já não soam nada. Já é com microfone. Já tem um monitor à frente. É completamente diferente. Então é normal, por vezes, esse tipo de coisas acontecerem. E aí é novamente readaptar. Fazer tudo de novo. E pronto. E vamos fazer. Eu gostava de perceber o som em palco. Não é o mesmo som que nós recebemos, não é? É diferente essa percepção. Não, é completamente diferente. É completamente diferente. Porque nós temos o som de frente, onde temos um técnico daquilo que vocês chamam de regi ou quando estão lá, que está sempre os técnicos na parte de trás da plateia. Estão preocupados com o som para o público. E depois temos o nosso técnico de palco, que nos está a dar o nosso som. Que não tem nada a ver com o som que está para fora. Porque não é possível. Porque não é possível. Porque imagino que são 56 músicos, cada um a dizer o que é que quer. Sim. Não é possível. Portanto, temos que deixar aqui um consenso. Você é uma mãe de muitos filhos, não é? Faz-me lembrar. Tipo, eu lá na minha casa começo. Tipo, tu quieto, tu não sei o quê. Vá, tu vem. É isso, é isso. Ou seja, é preciso chegar depois a Bom Porto para poder entregar ao público a melhor versão possível. E é esse realmente o desafio. E agora, quando é que vem uma nova orquestra? Nova orquestra? Não, a orquestra é o mesmo. Nova concertos. Estamos a... Com a orquestra, quero dizer. Estamos a planear. Planear? Já está planeado. Estamos a ver se é possível, tal como aos direitos daquilo que falámos, que é ver se temos autorizações para fazer um novo concerto da Disney. Portanto, está a saber em primeira mão. Ninguém sabe em mim isto. Uau, obrigada. Portanto, que para... Alguros para maio. Maio. Portanto, fazer, mas ainda não sabemos. Fazer um concerto diferente, ou seja, também da Disney, mas com canções novas daquilo que tivemos este ano. Surpresa, é surpresa. Também essa parte é muito gira da surpresa, não é? Não saber qual é a música a seguir, não é? Sim, sim, sim. Essa é muito engraçada. Sim, é isso. Portanto, está aí a planear. E é um espetáculo que não é só para crianças, esqueçam. Eu acho que os pais ainda saem de lá mais maravilhados, não é? Sim, mas... Não sei, acho que é igual. É exatamente igual, pelas memórias. Pelas memórias, é incrível. Nós, como... Para mim isto é muito especial, porque as pessoas... Nós não deixamos de ter o nosso lado interior mais infantil, mais brincalhão. Queremos voltar a estarmos entusiasmados. E quando alguém ouve coisas como o Rei Leão, como o Aladino, ou a Pequena Sereia, é inevitável nós irmos para as memórias do tempo em que vimos o filme, se calhar em VHS. Se calhar as pessoas que já são mais velhos, os avós, que se calhar lembram-se ter visto isso com os netos quando eles eram pequeninos. E então, isto vai despertar em nós esse lado mais infantil, que não tem que ser mal. E é doce. E é inocente. Então voltamos a ser crianças e voltamos a esquecer os problemas durante aquela hora e meia e voltamos a dizer que é bom que a vida realmente pode ser boa. Porque nós, quando somos crianças, nós temos isso. E cantamos. E cantamos, e divertimos, e dançamos. Sim, sim. E isso eu acho que é maravilhoso na música de filmes, principalmente pelas memórias que despertam em nós. Estou super curiosa para saber o que é que me trouxe. Está aí escondidinho. Eu trouxe... Um dia podia fazer a música no coração. Se eu podia. Sabe? Sim. Acho que isso aí, não sei, pelo menos a minha geração que cresceu a ver aquele filme todos no Natal. Sim, no Natal. Não há um único ano em que morre. 20 mil vezes. Não, e adoro, mostro aos meus filhos e não sei o quê. Acho que era um bom espetáculo para ter. Pronto, acho que sim. Obrigado. É um bom contributo. Olha, eu trouxe aqui várias coisas. Trouxe várias para lhe mostrar e trouxe-lhe uma para lhe dar. Ah, que querido. Portanto, a primeira, eu queria... Já falei aqui no início sobre o meu primeiro cão. Sim. E queria trazer... Queria mostrar... A fotografia. Uma foto, não sei se é possível. Sim. O que estás a conseguir? O seu era dos dourados. O meu era preto. Isso. É uma raça incrível. É maravilhosa. É maravilhosa. São muitos amigos. Eu depois vim para este. Primeiro porque precisava de um que não ladrasse muito e esta raça do meu cão não ladra muito e depois porque acho que a personalidade é meio parecida com os labradores. Eles são incríveis. E trouxe também. Este foi o único brinquedo que eu guardei do Brahms. Sim, uma bola para quem não está a ver. Isso. Porque foi nos últimos meses em que ele esteve comigo. E foi uma brincadeira que nós conseguimos brincar, que eu tirava-lhe a bola e ele, como não conseguia agarrar com a bola com a boca, ele atirava e então era como se estivéssemos a jogar a bola. Eu tirava e ele fazia com a cabeça e batia com a bola. Sim. E eu recebia. E foi a única coisa que eu quis ficar como recordação. E porquê que eu trouxe isto? Porque a seguir trouxe também um livro. Vou buscar aqui o livro. Este livro que eu trouxe. Do hoje. Do hoje. Que foi uma biografia que mudou a minha maneira de estar. Eu sempre fui uma pessoa muito, pela parte criativa, sempre fui uma pessoa muito ansiosa no sentido de querer fazer. De querer realizar as coisas que estavam na minha cabeça. Os sonhos que estão na minha cabeça. E então vivia sempre muito em stress, muito em ansiedade. E ao ler este livro, do Osho, Autobiografia do Místico, espiritualmente incorreto, mudou um bocadinho a minha perspectiva de como é que nós podemos viver a nossa vida. E isto abriu-me portas para ler mais coisas, para explorar um bocadinho mais o desenvolvimento pessoal. E ao ler este livro, percebi uma coisa muito interessante. Que o meu cão, e daí estávamos a falar no início, que mudou completamente. O cão era tipo o meu mestre. Em que me dizia sempre, quando eu não estava bem. O cão reagia sempre quando eu não estava bem. Ou porque fazia asneiras, ou porque ruía coisas em casa. Ou porque fazia necessidades em casa quando nunca fazia. E ele dizia-me sempre, desta forma, como é óbvio, que... Foca-te. Foca-te em ti. E eu consegui... Quando comecei a trabalhar um bocadinho mais o desenvolvimento pessoal, comecei a perceber que nós temos muito mais respostas à nossa volta do que aquilo que normalmente achamos. E que, por vezes, temos respostas e sinais vindos de sítios onde nós menos esperamos. E então, apesar deste livro do hoje, o hoje ser um mestre espiritual, o Brahms, para mim, foi o meu mestre durante dez anos. E queria partilhar isto consigo. Adorei. E, por fim, queria oferecer-lhe... Sim. Para o nosso... Do nosso musical, os últimos cinco anos. Portanto, queria-lhe oferecer para já convidá-la... Eu vou estar. Para o nosso... Para o nosso concerto. E também... Teatro Armando Cortês, de 20 a 29 de janeiro. Exatamente. Estamos até dia 29. Exato. Os últimos cinco anos, o musical. E queria também convidar e oferecer aqui à Rita dois convites duplos, se quiser dar a algum dos seus seguidores, ou fazer. Portanto, queria... Olha, bom. Queria oferecer a si para estar presente e depois aos seus seguidores, se quiserem. Então, vou tratar disso. Dois convites duplos para quem... Ok. Depois tratamos da logística, mas vou tratar disso. Se quiserem, vão ao meu Instagram. É o mais fácil. Está bem? Pronto. Adorei tê-lo cá. Muito obrigado, Rita. Muitos parabéns pela sua força, determinação, coragem e não desistir. E pronto, adorei tê-lo cá. Muito obrigado, Rita. Também gostei muito. Muito obrigada. Tudo corre bem. Muito obrigado. Boa semana. Beijinhos.